O rapazinho lá do 21 O rapazinho lá do 21 Como é que eu vou trabalhar, cara? Queria mesmo é morar na cobertura Ou qualquer outra estrutura Que eu possa chamar de lar Morar acima no outro clima Me fascina, trabalhar é minha cena Eu gosto muito de cantar Aqui embaixo vou vivendo como posso Rezando muito o Pai Nosso Pra essa frase acabar Quando puder eu monto logo no 18 Pra bem longe do 28 Que um dia eu vim morar Agora eu vou desabafar